Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Garanta sua diversão com a seu novo game! Gift cards, Xbox, Playstation, entre outros! O melhor preço do mercado! Use o cupom KKC05 para 5% de desconto! Fala, galera! Eu sou o KK! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Gaules fez um desabafo jogando o Fifinha! Vamos fazer um react aí do que ele falou? Vamos ver se, de repente, toma uma proporção grande aí dos principais streamers do mundo? Vamos ver o que ele falou aí, rapaziada! Bora? Não tem, velho! Que jogo bosta, velho! Nossa! Que? Que jogo bosta, né, velho? Mano, ele ganhou de 5x1 e tá xingando, é isso? Para pra pensar, tá ligado, velho? Que jogo bosta, né, velho? Cara, ó... Ó, você vai falar assim... Pô, Gal, mas o cara era ruim, tá ligado? É a mesma divisão. A gente tá jogando no mesmo esquema. O cara deu 8 finalizações, 5 certa. Se eu deixo o cara dar 3 finalizações com outro time, eu tomo 2 gols no mínimo, tá ligado? Com outro time, no mínimo, não ia ter... Ó, a gente nunca tomou uma bola na trave com outro time. Nunca, nunca. Você pode ver. Nunca tem bola na trave. O goleiro raramente faz uma defesa embaçada, tá ligado? O cara... A gente... Às vezes, se a gente toma 5 finalizações, eu tomei 4 gols no jogo. Saca? Ó, mais uma coisa, velho. Quando, quando que o nosso atacante, o Ronaldo Magrola, ou o Garrincha, ou o Bruxo, tira a nota 10? 10, tá ligado? 10. O Dembefoda-se, Moussa Dembefoda-se, que você falou, cara, esse maluco é horroroso. A primeira vez que eu jogo com o cara, eu consegui pegar a nota 10 com o cara. Tá ligado, velho? É inacreditável, velho. É inacreditável. Sabe quem rendeu menos? O Rashford, que é a carta mais cara desse elenco, velho. O Rashford, esse Rashford, ele custa mais de um milhão e pouco. Não rendeu nada. Se eu entendi, ele tem dois times. Um time dele deve ser absurdo lá, que tem o Ronaldinho, o Garrincha, enfim, um time melhor que esse. Aí ele colocou o Moussa Dembele. Não sei se é o Moussa Dembele ouro, ou se é aquela cartinha especial dele. E ele brocou com o cara uma porrada de vez e tirou 10. Acho que ele tá reclamando do handicap. Acredito eu, mas vamos seguir. Mano, é um absurdo esse jogo, velho. É um... Ô, a Zaguinha, a Zaguinha Humilde Ouro, o jogo vira e fala assim, ó. Sabe o que o jogo fala? Ó, o cara é 1.375, tá ligado? É do meu nível e o cara não conseguiu jogar. O jogo, ele olha e fala assim, velho, calma lá, tá ligado? Ele tem o Papa no gol. Carta de 2 mil. Aí ele olha, ele fala assim, não importa se o Varane, ele tá custando um pouquinho mais, porque agora o jogo já andou, tá ligado? Carta de 50 mil, 60 mil, os caras... É o Dembélé Moments, Dybalo, Cristiano Ronaldo ali, Covid. É um time bom. Você vê que ele tá, tipo, sabendo jogar ali. O próprio nome do time dele já colocou Handicap Badara. É um cara que não jogava FIFA, jogou FIFA por um tempo agora e ele mesmo já percebeu os problemas do jogo. E existe o Handicap. Já apresentaram o Handicap pra ele. E a própria EA também falou que não tem a dificuldade dinâmica, enfim, seria o Handicap. Mas é nicho pra todo mundo que existe, mas vamos lá, vamos ver o que ele fala mais. O cara tem, ele olha isso daqui, ó, ó, ele olha isso daqui, ele olha isso daqui e ele fala, eu não posso deixar esse cara tomar gol, tá ligado, velho? O cara é humilde, manja? Eu não posso deixar esse cara tomar gol. E aí, se você fizer muita, muita, muita cagada, muita, você toma dois gols, tá ligado? Eu jogo direto contra essa zaga. E eu sei que quando eu pego essa zaga, a gente já joga um SESC com o Lindinho, calma, calma. Eu sei que quando eu pego, isso aqui eu tô falando porque é um negócio importante, velho. Porque é, é um negócio do tipo assim, é importante falar? É importante falar, eu não recebo um real da EA, tá ligado? Eu não recebo um real da FIFA, eu não recebo nada, tá ligado? Eu não tenho que vocês falarem assim, ah, porra, é um jogo, tipo assim, se alguém pode ter uma voz pela comunidade, que às vezes é difícil, saca, eu espero que tenha alguém da EA que não vai fazer absolutamente nada, porque os caras aparentemente não fazem absolutamente nada, mas eu entendo que isso daqui também você pode olhar e falar assim, cara, eu vou, pode ser a melhor propaganda que eu vou fazer da EA, da história da EA dentro de uma live. Sabe qual é a coisa mais legal que você pode fazer? Comprar o Fifinha, montar um puta de um time bosta, que nem esse daqui, e ficar tiltando os caras que põem Celta, que põe Corsa, tá errado quem compra e joga desse jeito? Jamais, tá errado os trouxa, porque pelo menos o nosso time esse daqui, ó, ó, o seletor de elenco, o nosso asilo é entretenimento, então eu tenho, e nós temos, a gente recebe de volta. Jesus amado, asilo! Esse é o time brabo dele que ele joga, e aí ele fala que fica sofrendo o handicap. Kaká Moments, Roberto Carlos Moments, velho, tem umas cartinhas muito boas, hein? Tirando o Ronaldo 90 lá, que é horroroso, mas, pô, tira o Ronaldo 90 aí e coloca, sei lá, mano, o Neymar ali, ó, que ele já tem o Neymar de MAE ali, baita no time maço, né? Saca? A gente faz isso daqui, e eu sou um criador de conteúdo, isso daqui, velho, saca? É um investimento. Agora, imagina o camarada que é uma mula, uma topeira, que ele é um asno, imagina o cara que é, mano, você tem que ser muito burro pra botar dinheiro nesse jogo, tá ligado? Se eu fosse um cara, firmeza, que só quero jogar um fifinha, eu ia ficar olhando e montando esses times pra tiltar esses caras, velho, saca? Eu ia ficar montando uns times normal pra tiltar os outros. Tem streamer que se eu visse isso... Ai, como o Galeza é tóxico! Pra que jogar um joguinho pra tiltar os outros? Ai! Mas, enfim, vambora. Mano, porque é divertido você montar esse timinha aqui, ó, ó, seletor de elenco, é, eu nunca faz... Não nunca, né? Porque, velho, mas fala aí, qual a última partida que a gente tinha se divertido tanto, tá ligado? O cara vem atacar você, você sabe que não vai tomar o gol. O Dembélé, o Dembélé 87 de DME, tu sabe que ele vai marcar e tirar nota 10 da partida. Agora, eu jogo com o Ronaldinho Gaúcho, e eu acho que ele vai errar todo o chute que ele dá. Eu jogo com o Garrincha, cara, eu olho assim e falo assim, meu Deus, os caras estavam certos, o Garrincha só era bom contra Pedreiro. Porque, quanto o Varane, o Gomes e o Poupe, ele não joga, saca? Então, eu fico pensando assim, a melhor coisa que você pode fazer, que vai alegrar os seus dias, é pegar, compra o Fifinha, esses quatro aqui, ó, esses quatro, os quatro cavaleiros do apocalipse. Tu põe esses quatro. Aí você põe um lateral, né? Pode ser o lateral que joga na direita, põe na esquerda, faz de qualquer jeito. Aí você mete um Firmino, volante, você bota lá qualquer merda, Pogba, qualquer coisa. Ó, esse aqui ele tá fora, porque é uma carta boa e não rende. Esse daqui tá fora. Aí, ó, você pode botar a versão mais bosta do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Você pode colocar o de bala, de DME. Se de bala jogar muito, se de bala aí, tá louco. E você vai sair na maior good, velho. Na maior good. Rashford ouro, né? Isso aí que ele falou, fomentando e alimentando a comunidade. Vocês olharem meu time. Nesse exato momento, eu joguei uma WL com o Busquets e tô com o Giluzão lá, curtindo o jogo. Gastei dinheiro no início do game. Não compensa mesmo. Mesmo pra eu que tô criando conteúdo. Não compensa. Que o Gaules lá ganha, tipo, muito dinheiro pra poder fazer o que ele fez ali. E gastar um Corsa ali que ele falou, né? Gastar um Celtinha. Essa conta aqui, todos esses jogadores, eu fiz gratuitamente. Dá pra você se divertir no jogo. Você tem o intuito é divertir. Se tem o intuito é vencer, aí você tá, tipo, fadado ao que a EA vai colocar pra você. Giluzão, nove jogos, sete gols, cinco assistências. E eu que tenho quatro hoje de manhã, testando as configurações de conexão e tudo mais. Então, na verdade, ele tem cinco jogos, sete gols e cinco assistências. Dá pra se divertir? Dá pra se divertir. Se a conexão deixar, você se diverte. Caso contrário. Meu amigo, aí você falou. O meu vacilo foi ter colocado uma carta cara do Rashford. O Rashford de ouro. Eu vou colocar o Rashford de ouro aqui, e aí ele vai tirar a nota 10, né? Então, cara, o que a gente faz, velho? Respira gordola. Mano, é inacreditável. E aí, eu vou falar um negócio pra você. Você que não consegue zimpear nesse jogo, ou tu tá botando dinheiro demais, saca? Ou você é ruim mesmo. Só tem essas duas opções. Não tem uma terceira, não tem uma segunda. Tem uma terceira, uma quarta? Tem. O que eu falei pra você, ele não conhece os problemas do jogo, ele tá jogando pelo PC. Falaram pra mim que ele rodaliza o game lá com ele e tal. Talvez ele não conheça ainda os servidores, os hackers da WL, enfim. Aí pra ele começar a enxergar outros problemas. Pra ele começar a reclamar do jogo, ele vai ter que jogar. Já é um bom início pra ele enxergar isso e alertar as pessoas, é show de bola. Tomara que mais pra frente ele enxerga outras coisas, sabe? Ele começa a se interessar mais pelo game, sabe? Querer, sei lá, de repente, melhorar a gameplay, enfim. Ele só se diverte por enquanto no FIFA. E aí quando você só se diverte, você não afunda muito no jogo, você não vai enxergar alguns outros problemas, né? Você vai enxergar esse problema que um cara casual como ele é vai enxergar, que é o handicap, né? Não tem nada. Quem que eu vi? Ah, o João Félix. Cara, o seu erro é botar dinheiro demais ou ser ruim, né? Pode ser os dois, pôr o dinheiro e ser ruim. Mas não tem a... Ah, eu sou bom... Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Não, não existe. Jogo é o refluxo. Nossa, 10 mil horas de Warfare? O humor que ele deixa a pessoa. Warframe lá, né? E esse jogo, eu gosto de jogar FIFA, mas ele te deixa... Ó, vamos ver agora, rapaziada. Um cara do mal, velho. Quando eu olho, eu fico... Eu tô com vontade, tá ligado, velho? De fazer maldades com panda. Manja? E nem tem panda no Brasil. Cara, eu fico pensando... Você entra, eu tava na mão agude. Aí você entra, você tá com o sangue fervendo, velho. O que ele falou... E olha que ele não tem delay, hein, rapaziada. Tava no mó vibe boa. Vou jogar isso aqui. Tô, mano, querendo fazer uma maldade com panda. O bagulho é louco, rapaziada. O FIFA realmente extrai o pior de você. Te deixa do mal, realmente. O que ele falou é verdade. Você quebra um controle. Dá vontade de você pegar o monitor, arrancar dali, bater com ele na mesa, até quebrar tudo. Porque o jogo é ruim. A pior vibe do CS não chega nem perto dessa vibe do FIFA. É absurdo que esse jogo te transforma. Você se bate, você come controle. Pega o aquecedor que tua avó deu com tanto carinho. Mano, eu quebrei o aquecedor da minha avó, rapaziada. Aquele aquecedor era mais velho que eu. Eu tinha um carinho por aquele aquecedor. Porque você fala assim, não é possível, velho. Não é possível que um jogo faça isso, velho. Com a sua comunidade. Não é possível, velho. Você fica extremamente... Você fica até agressivo. Não é bom, velho. Não é bom. O pessoal sempre me falou assim, FIFA é o simulador e Pro Evolution Soccer é o arcade. Opa! Mano, eu vou testar o Pro Evolution Soccer, porque não deve ser o arcade, velho. Vamos! É agora, senhor! Konami, pelo amor de Deus. É agora que chega o caminhão. Engatar o caminhão, meter a resinha. Só abrir. Toma, Gaules. Pega tudo. Até o homem viu que não é simulador. E você, Nutelinha, geração 90, vem me falar que isso aí é futebol. Tá de sacanagem. Onde no futebol você cancela a drible, meu querido? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Porque eu não vou viver num mundo onde no simulador eu jogo com as cartas Moments, as cartas Prime. Eu consigo, né, velho? Você coloca todos os negócios mais foda do jogo e você não consegue desempenhar com o Ronaldinho Gaúcho, velho. E você desempenha com o Dembélé. Dembélé. Isso não é um simulador, cara. Isso não é. Isso não é. E eu vejo, eu vejo várias... E olha que bacana. Olha o chat dele. PES é melhor. É justamente ao contrário. Olha, PES. PES maior que FIFA. No meu chat. Ai. PES é um lixo. Ai, o PES. Nossa, se o PES fosse um jogo, pelo menos... Chupa aí, seus trouxas. ...lives de FIFA e todo mundo... Pega essa manga aí. ...que joga bem pra caralho. Fala as mesmas coisas, velho. Fala as mesmas coisas. Vocês pensaram o que eu pensei ou não? Quem é o único cara que joga pra caralho FIFA que fala que o PES é melhor? Quem é o único? Todo mundo, os caras que jogam bem pra caralho, fala as mesmas coisas, velho. Fala as mesmas coisas. Pro Evolution Soccer é paia? Pode ser paia também, mas pelo menos a gente se irrita com outro jogo, velho. Mas eu vou continuar jogando FIFA também. Vou continuar jogando FIFA também. Eu quero que arrume, velho. Quero que arrume. Eu também quero, viu, parceiro? Eu também quero. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à resistência, parceiro. Seja bem-vindo à resistência, irmão. Resiliência. Resiliência. Nossa, foi um que eu preciso se estressar, velho. BT. O que aconteceu, garotinho? Ah, BT. Vamos lá, velho. Eu vou lá. Eu abro carta. Faço o time dos sonhos, tá ligado? E eu não ganho, BT. Aí o chat que é chamando de ruim, falando que eu sou tapado. Aí eu montei uma escalação só com as cartas a ouro, bosta, bugada do jogo. Adivinha o que aconteceu? Perdeu também. Não, meti 5x1 no cara. O cara ficou puto. Dembélé, carta 81. Você sabe quem é o Dembélé? Eu não sei. Tirou nota 10, não errou nenhum gol. Meu time não toma gol. Puta, mano. E agora, BT? Cara, agora você vai ter que tirar isso da tua cabeça, velho. Que é o handicap invertido, velho. Tu quer que teu time, o Idol, comece a ganhar? Quero, quero. Muito, muito, muito. Passa o login e senha que eu começo a jogar com ele aqui na live. Ué. Ué. Gal, sabe o que você tem que fazer? Tudo falando sério. Joga dois dias seguidos só com o time ouro. Mas nem encosta no Idol, nem encosta. Quando tu voltar, tu vai estar na gude do chevetinho e vai sentar na Ferrari. Aí tu vai fazer um regaço, velho. É, mas eu tô fazendo esse regaço com o chevetinho, velho. O cara tiltou, BT. O cara começou a fazer gol contra depois que eu fiz 4x1. Sabe? O fundo do FIFA, tu passa uma raiva, mas dá pra tu sentir a raiva. Calma, você não pegou o FIFA, porque era o FIFA que tinha como tu ver replay. Nossa. Você chamava o replay? E outra coisa, imagina, tu metia o gol no cara e tu podia fazer as comemorações na época. Umas que hoje é ofensiva. Tu pegava e metia a do Cristiano Ronaldo. Calma, calma. É, é. Foi eu, moleque. Tinha um da Tanajura também. Aí tu sabia que via o replay de Gol Batara. Gol que... Pô, os caras tudo fiferam, rapaziada. Aí sim, ó. E raiz. Geração 80. Vai mandar calmidão. Toma. Agora. Ai, gai. Tóxico. Ai, pai. Para. Virou resenha ali agora, né, rapaziada? E resenha. Resenha pro resenha. Tem a nossa, gatão. Twitch.tv barra cacacefifacola aqui. E aí você vai ver esses vídeos, essas gravações ao vivo. E se liga no recadinho que tem no final do vídeo. Eu, Vitão, mas arregaça, rapaziada. É 24 horas sentado aqui, ó. Quando eu saio daqui, rapaziada, eu saio assim, ó. A minha coluna tá em L. Até eu levantar assim, ó. Demora, irmão. Tô sentado aqui há... Meu Deus, há anos já. Há anos. Ajuda a nós aí. Põe um like aí. Compartilha o vídeo. Beijão. Por um FIFA melhor. Por um futebol virtual melhor, rapaziada. PS 2022. Vamos ver. Quem sabe um dia. Ui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.